queijo com requeijão, requeijão seria tipo queijo, é um queijo cremoso, tem essa metade aqui? ah é, quero perguntar, obrigado, vim voltar de chá aqui, estamos gravando um vídeo hoje, hoje eu só vou fazer vlog aleatório, até para aprender já disse que aqui não toma um chá, toma um, ser feliz, toma um pafé o peixe com perna dele, não sabe nada não sei nadar e querem me colocar na água, felizmente, chegamos no local e ta escrito pare eu acho que aqui fica fechado bastante tempo, então acho que não é por aqui realmente abre foto, tem que abrir? John, é aqui mesmo? vocês querem um grupo para o vídeo, para as pessoas interagirem? eles não te colocaram no grupo Batista? não, meu deus olha só, me convidaram para o vídeo e não me colocaram no grupo agora Batista, para corrigir esse erro isso, quero ver, quero ver vamos mandar um bonboaia para eles por que que o teu nome é só velho? nome não não é porque é só velho? é não sei você é literalmente madeira? esse negócio ai é de madeira? é como que consegue suportar tudo? engenharia vamos barrar o vídeo será que eles vão barrar a gente? será que vão barrar? faz o seguinte, desce lá e conversa com eles eu? o que que eu vou falar lá? eu sei que são assim, bonboaia bonboaia eu vim aqui eu quero gravar eu vim aqui para gravar eu vim aqui para gravar não abre o portão para mim acho que eles vão permitir eu vou falar exatamente isso ai Batista eu vim aqui para gravar duvido vamos ver se eles vão me barrar as galera te conhece bom dia a gente veio para uma gravação a gente veio para gravar deve estar no nome de Pedro meu nome é Pedro não é mesmo que conseguimos entrar? olha só graças a mim muito obrigado Batista tem que agradecer mesmo tá no camarim e para cortar para gravar o vídeo camarim é tem água tem égua 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 ali sou eu opa pessoal como é que é? tudo bem com vocês? eu sou o Batista Mirada para quem não me conhece e esse é mais um vídeo aqui no meu canal esse vídeo não tem contexto deixa um like que se inscreva aqui no canal hoje eu estou no parque como é que chama esse parque? Hopi Hari estou no parque Hopi Hari estava no Beto Carrero mas hoje eu estou aqui em um dos maiores parques de São Paulo e hoje o John Vlogs alugou o parque somente para nós então é isso, nesse momento ele está gravando o vlog vem só no zoom igual de vocês são os estourados aí as gravações já começaram então vou aproveitar do hype do hype alguém que eu sou bastante fã que é o John o negrão e o branquelo eu já conversava com ele no Instagram e graças a Deus hoje nos conhecemos pessoalmente isso é muito bom você falou que eu sou seu empresário? mas é ele é o meu Alan Jesus mas a gente fez uma parada a gente ia postar quando chegou a placa dele de um milhão a gente ia montar ia colocar Irmãos Billa ficou muito ruim a montagem ai o Johnzinho ia ficar da hora só para ver a galera lá a região foi o estático normal iam querer fazer para informar ia viralizar sabe? ia viralizar muito foi bem na época a adrenalina vem é? é acho que é hoje que nós ficamos brancos pela primeira vez graças a Deus vamos ficar brancos pela primeira vez vamos poder entrar nos lugares caramba porque agora até os cachorros estão sendo preconceituosos você já viu? até tartaruga não, não é só isso pássaros caga na pessoa quando vê um negro caramba ainda caga bosta brancos nunca ande nisso aqui não é verdade qual é a história desse aqui? uma menina cauda e você fala assim ele me falou que aqui não só ele mas também o pessoal todo aqui me disse que aí caiu alguém acho que eu não vou subir aí se permitirem subir não vou subir eu também tenho um pouco com vergonha para gravar por isso eu tomei o parque é a primeira vez a vir no parque? juro por Deus eu já vim aqui assim eu vim aqui quando eu tinha 9 anos de idade ai só não tem que conseguir andar em dois brinquedos porque começou a chover ai teve que ir embora muito parecido aos Estados Unidos senador de Nova York é mentira eu to sentindo que eu to saindo perseguido ai os Estados Unidos eu sei que aqueles homens lá das escolas dos Estados Unidos isso parece muito um parque dos Estados Unidos fala ali Batiste fala esse nome ai o xoxo a Anabella eita negão a Anabella é permitido eu entrar ali? acho que não é permitido eu entrar ali na tua língua na tua língua sai aqui aqui eu to a sofrer muito desse negócio de falar que é minha língua que parque bonito tenta gravar o vídeo porque temos que gravar realmente o vídeo e eu não to a gravar muito com o John pra não parecer meio intruso pra ser sincero esse vídeo não vai ter nenhum contexto esse vídeo vai ser bastante rápido e vocês talvez não vão conseguir entender o contexto do vídeo todo olá pessoas tudo bem com vocês? pareceu muito o que? como é que é? tem um youtuber também que fala assim olá pessoal tudo bem com vocês? Vlad na área é o Vlad que faz o vídeo assim e você ta gostando do Brasil? eu to vendo você ostentando andando de helicóptero jadinho mulher pra todo lado carro bom que negócio é esse? vou cortar essa parte mas vai ver mas eu vou ser sincero eu só to aqui a testar tem um costume diferente esse homem é cheiroso olha os castanhos olha os olha os calientes ai eu me apaixono irmão ai que isso calma não fala muito ele nem me convidou pra gravar eu invadi esse vídeo não nós falou porque eu vi que você tava lá com o Balian e com o Vlad e falou chama ele é sério? porque eu nunca te conhecia eu não tinha contato né? cara eu já ele seguia, eu lhe sigo tipo desde 2018 assistia minha doideira? aham e eu sou a mesma coisa do vídeo ou é diferente? é mesmo pessoalmente é uma porcaria mas vale a pena conhecer sério vale a pena conhecer esse homem aqui vale bocadinho né? eu to feliz de conhecer esse homem pessoalmente é nois carai feliz pra caraca de conhecer meu mano eu vi seus memes as loucuras lá que viralizou sua achei foda e eu quero ir lá conhecer também Angola a Angola é verdade vai pra Angola lá tem muita gente pra que Angolano? quando você volta pra Angola? não sei ainda vai pra Angola você é muito conhecido lá sério mesmo? é sério? é sério? é sério? é sério? eu quero ir nunca conheci eu já fui em Marrocos sabe Marrocos? Marrocos? sim e se é África Branca? sim não é? Marrocos não mas tipo eu fui lá em Marrocos Espanha, Portugal só aquele lado ali da Europa ah eu choquei fio você sabia quem é o John Vlogs da Angola? é? é é é só pior caramba só que ao contrário ele grava no Brasil sendo gravado nos Estados Unidos mas é preto? nós é preto não pode ir nesses brinquedos gato preto tem 7 vidas aaaaaaah mas vamos su... é aqui? meu deus que vai ficar tipo a altura mais ou menos assim a gente vai fazer assim e assim vai subir tudo caramba e onde estão? vai vai você iria? você iria? bora nós dois você vai você vai você vai meu deus eu não iria acaba nunca não chega nunca mas para que ta aqui o papai minha avó mas deixa você que ta rapaziada é isso o meu uh isso é muito caramba é o seguinte o vídeo ta tomou outra profissão isso porque era pra gravar nos outros locais infelizmente não conseguimos gravar nos outros locais vamos sair daqui nesse barco aqui porque é uma das únicas opções então lá mas que barquinho mais quietinho uuuuuh ai tô muito desanimada eu quero vir eu quero vir bota pra subir ok ok mas alto bota pra subir ok ok bota uuuuh uuuuuh mais gatinha do malandro o barquinho já ta fazendo isso eu tenho de homem fitness como ai comem? comem patatas a frango peixe eiii que que é isso? caldo Feijão por cima do arroz? Caralho, pô! Que estranho! Eu vou ter que filmar realmente isso aqui. A história dele fala que eu sou fitness... Essa aqui é a mais bonita. E junto com essa, por quê? Eu olho isso aqui rápido e já corro pra cá, que é o tipo... Não, é aqui que você tem que dar um fake aqui. Dois olhos. Lá na Angola tem mapa? Não, repete aqui, vai. Eu vou ganhar! Pra valer 20 mil reais. Repete, vai, repete na câmera. Lá na Angola tem mapa. O que que se passa? Você na tua escola já vem famoso lá e faz mais prova, né? É, parei, parei com tudo. Tô milionário. Um recado assim pra quem? Pra quem ainda tá estudando. Você que está estudando, continua estudando. Tenta vencer na vida. Porque a escola não deu futuro pra minha mãe, pro meu pai e nem pra minha família. E aí também já vai pegar pesado. Tá acabado isso, rapaz? Tá acabado? Por aí. Eu vou ter que correr isso e se esconder aqui. Nós podemos se esconder todos em sítio. Ah! Ah! Tudo me esconder bem, meu Deus. Olha lá ele. Olha lá. Não sei se... Aqui não dá pra ver. Se viu... Ah! Não, vou pra lá. Ele tá aí, então vou pra aqui. 10 mil. Já que... Ele tá pra lá, então eu resolvi vir pra cá. O que que eu sinto que ela está aqui? Eu tenho que andar nisso aqui. John quer me matar. Primeiro aqui, menos tremor. Vai ter que dar mais medo. Serão? Verdade. É que dá mais medo, mas é que menos tremor. Não, você vai sair primeiro. Fala a verdade. Vou sair. Olha só, desisti do vídeo. Ahn... Estava convidado a gravar. Vamos fechar o contratinho. Fiz o curso de Alan Jesus. Eu acho que vai dar certo aí você. Tô vazado. Passa aí, ahn. John, é assim. O vídeo vai ficar por aqui. Acabou já? Ah, acabou, né? Esse vídeo nem teve uma história. E agora eu tô a fazer esse tipo de vídeo pra história. Realmente tentarem ver a naturalidade que eu tô a gravar aqui. Tentar gravar essa história nem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ahn... Tô a voltar pra casa. Eles ainda tão ali sim. É bem legal. Sim puzzle genauso bem. Tenta gravar meus dois. Para as suas agendas fica pra